Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal Mais uma box, mais uma Poison Live, não trouxe as pequenininhas dessa vez, trouxe só a grande Também é da Sideshow, essa aqui é da Twitterhead, essa é da Sideshow, essa é a escala 1 para 4 Essa aqui é a escala 1 para 5. A grande é muito grande. Enquanto eu abro aqui, vou dizer para vocês um conselho Quando vocês tiverem certeza que querem uma peça, principalmente quando não for da Aiva, mas foi importada pela Pise Encontrem seu fornecedor e encomendem ela o mais rápido possível Para não acabar pagando mais caro. Com essa Poison Live, eu não peguei na época Podia ter feito a reserva com o Tadeu, não fiz. Depois eu tive que sair atrás e a única loja que eu encontrei Tive que pagar preço cheio. Por causa de dois dias podia ter pego um valor com desconto Tinha ficado mais em conta e eu já ia dar essa dica. Aí essa semana eu cometi esse erro de novo Que foi lançado pela Pise com o Taskmaster, o treinador, na escala 1 para 4 da Sideshow Eu tinha feito a reserva com dois fornecedores menores para tentar conseguir um preço mais em conta O Tadeu também tinha me passado o valor dele e era mais garantido de não sofrer corte Mas eu acabei perdendo o dia do pedido do Tadeu Com isso os fornecedores pequenos sofreram corte, não receberam a peça Eu fiquei sem Então se eu tiver que comprar a peça Eu acho que nem vou comprar mais, vou ter que pagar o valor cheio Porque eu não peguei com o Tadeu Né? É realmente acho que ela Tava em montada invertida Uuuuh Nossa! Ela sempre no trono né? Ela tá no trono Aqui ela A pose tipo assim, a rainha Posso botar ela? Aqui A base Twitter head Calma 574 de 1500 Realmente eu abri de cabeça para baixo a caixa É um ímã que ela tem Ficou? Ficou já É um ímã, tá vendo? Aí, pronto Então o que que acontece? Se eu tivesse pego Tivesse feito o pedido com o Tadeu Eu ia pagar no preço mais em conta Agora para pagar preço cheio Tendencioso a não ficar Com essa peça Olha aí Ah Ah Deixa eu ver aqui Tem mais um que acho que esse daí tem que colocar Antes de colocar Antes de colocar A A IV no trono Entendeu? A sequencia é essa forro A raiva E essa outra aqui Então vamos Com bastante cuidado É Ainda bem que não deu B.O. na caixa virada É Coloquei aqui ó Entendeu? Por que que é? Tem que ser essa aqui primeiro? Opa, papai, essa daqui tá com uma meia? Não Parece que tipo assim, essa parte que tá a pele natural e essa aqui tá verde Tá vendo? Tem que ser Antes, vamos colocar ela de volta É assim, tipo se ela tivesse... É, tá vendo? Tendo mais ou menos um carinho É E essa aqui também Essa aqui fica em cima da mão dela também Meu pai tá tendo que a minha É a idade Tipo assim É, sem muita peça pra montar Praticamente o trono, as duas Flores e a árvore, não é isso Você vê que é nítida a diferença no tamanho, né? Um barra quatro e um barra cinco E é isso aí Daqui a pouco eu volto mostrando ela no detalhe E correr atrás e correr atrás e ver quem sabe ainda consiga o Stasic Master com preço com desconto Porque pagar o preço cheio é boa não Se ela tivesse em cima, se ela tivesse em cima ela ia ser maior do que ela? Não, ia ser menor porque a escala é menor, essa aqui é um pra cinco É um quinto do tamanho real Esse é um pra quatro É um quarto do tamanho real Beleza? Então por isso que ela é levemente menor Falou? Valeu? Até mais Então tchau galera, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal Tchau Olha aí ó Poison Ivy 1 barra cinco Da Twitter Red Fazendo um carinhozinho na folha A outra ali por baixo da mão Ela só fica sentada nesse trono É um imã Pra não ter um pino no lugar errado também, né? Então ó O trono dela Com essa folhagem É mais uma estátua cansada Sentada no trono Detalhe das folhas A perna As unhas Twitter Red tem dado um show, né? Nas peças dela Próximo Talvez vai ser uma Tila Do Mestre do Universo Mas Enquanto isso Tá aí Poison Ivy 1 barra cinco Twitter Red Falou Nas peças do Universo Fin ап했다 Und� versus Obrigado.